Agora o Harden está em急o, o Harden para o basquete, o Harden para dois. E eu recomendo os refeiros por não chamarem. O James Harden é incrível! Fala comunidade basca, eu sou o Vitão, jogador de basquete, fundador do projeto Céu Basquete para a Vida. E hoje eu estou aqui no Clube de Araguá para fazer um vídeo sobre Eurostep. Bom, o Eurostep é uma jogada muito simples, mas também que pode ser fatal na hora do jogo. Você passou daquele defensor na hora da finalização. E esse move é muito usado na NBA. A gente tem jogadores como James Harden, como o Kyrie Irving, como o Westbrook, o Wayne Wade usando, que eles usam muito esses moves. No NBB, apesar de não ser tão comum igual na NBA, a gente ainda vê jogadores usando aí também. E é simplesmente uma bandeja na qual você finta na hora das passadas. Então, você está indo para a bandeja e você vai fintar com duas passadas ritmadas em direções diferentes. Aí, dessa forma, você sai do seu defensor para fazer a cesta. Para passar um pouco desse footwork do Eurostep, vou mostrar aqui, ó. Vem comigo, vem comigo. Então, galerinha, o footwork do Eurostep é muito simples. Simplesmente vai vir driblando, pintar de um lado, pintar do outro, fazer a cesta. Dessa forma, na hora que você fez essa finta, você vai passar daquele defensor que está no meio, tentando marcar ou até mesmo tentando pegar uma falta de ataque. Mas, ó, o segredo do Eurostep é você convencer na finta, entendeu? Então, é você pegar e dar as passadas bem explosivas e largas. Você vem aqui, ó, você pinta de um larga e pinta do outro para depois ir para a cesta. E, nessa hora, é muito importante também a posição dos seus braços. Se você vem aqui, ó, com os braços, com a bola aqui no meio, é muito fácil na hora de você fizer esse movimento, o cara dar o tap e roubar a bota. Então, para evitar isso, na hora que você for para fazer o Eurostep, ou você dá uma finta de um lado, protege a bola, dá uma finta do outro, trazendo a bola por cima, cuidado para não ficar gravando muito bobagem. Ou então, você bota a bola aqui em cima, ó, que nesse movimento, como você vai estar em transição, vindo rápido, seu defensor, ele pode ficar meio confuso, tipo, o que ele está fazendo? Você vai tentar acertar ele, ele fica meio que indeciso e, nessa, você pode sair dele e, às vezes, até cavar uma falta que ele está tentando roubar e você está protegendo aqui por cima, que fica mais difícil dele tentar atirar de você nessa velocidade que você está vindo. Outra coisa importante na hora do Eurostep é você pintar com os seus ombros. Então, por exemplo, se você só chega e faz uma fintinha meio boa, que você só chega aqui driblando um, dois e tenta fazer, o cara nem vai sair de sua frente. Mas se você chega aqui, ó, e pinta com o seu ombro, com o seu corpo, dando a entender que você vai para aquele lado de lá, você fica aqui com o seu ombro, um, um, tira a bola, vem para o outro, você já sai completamente dele e ele cai na sua finta. Demorou? Então, ó, uma coisa que é muito importante, gente, prestar atenção é ter cuidado para não andar. Porque aqui, nessa hora aqui, ó, é muito comum o jogador que está começando a fazer o Eurostep, segurar a bola, ainda com esse pé no chão, para ir para o passado. Isso pode ser contato como um passo extra. Então, nessa hora aqui que você está vindo, ó, lembra, pega a bola na hora que você já estiver no ar ou que você já estiver indo para o ar, entendeu? Você veio aqui, ó, driblando, aí quando você tag, fala, fuma, 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 fuma. É muito importante isso, mas é simples, é só treinar. Nessa aqui, para vocês treinarem, não tem segredo, você pega a bola, dribla, pula, um, dois, sexto. Depois, para o outro lado também. Pega a bola, dribla, pula, um, dois, sexto. Depois disso, vai ficando natural e na hora do aureo step, muito importante também lembrar de mudar de velocidade. Então, na hora que você está vindo aqui, vamos fazer a recapitular aqui. Você está vindo em velocidade, você vai dar uma explosiva para um lado e atirar para o outro lado, entendeu? Para que dessa forma, você direceu, ou seja, ganhar nada. Você está fazendo aqui, olha, um, dois, sexto, entendeu? Você faz essa aqui para atirar ele e a outra ainda vai ser explosiva, mas você já vai estar mais se equilibrando para fazer a sexta. Lembrando sempre de estar com a bola aqui em cima. Demorou? Então, esse foi o vídeo, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, já deixa o like aí, se inscreve aí no canal. Lembra de ativar o sininho para vocês receberem uma notificação toda vez que eu postar um vídeo aqui. Tem muita novidade vindo aí. E é isso aí, galerinha. Tamo junto. Boys Life! We'll 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 we to theற거. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.